A missão da ONU é contribuir para a paz e segurança global, para o mundo mais seguro contra o crime, a violência, a droga e a corrupção. A ONU está comprometida a contribuir ao ODS-16, cujas principais metas incluem temas sensíveis, como violência, crime, fluxo financeiro ilícito, tráfico de pessoas e tráfico de armas. Esses desafios são globais, transnacionais e complexos. Requerem, portanto, espaço conjunto realizado de forma integrada e multidisciplinar para a formulação de estratégias eficazes e abrangentes, baseada em evidência e focada na proteção das vítimas. A ONU está comprometida de apoiar com suas agências e programas para tornar o mundo mais seguro, com foco no mais vulneráveis, para não deixar ninguém para trás. Obrigada.